Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Tem que me prender, tem que seduzir Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Obrigada, Luisa Obrigada Obrigada Obrigada